O cara é ele, o que eu acho que é fácil de organizar, tá feio Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Hoje teste de escapamento, tem um parceiro nosso que mandou esse momento pra nós E disse que é o brabo do momento rapaziada Pra Ninja 400 e Z400, no caso aqui é a Z400 do Klebe A gente vai fazer um teste de escapamento Que escapamento que é esse rapaziada? Aqui ó, é o brabo rapaziada Power de escapamento, foca aí editor Aí ó, principalmente da Power de escapamento Que é o somente de teste, ele mandou pra gente, né Klebão? É isso aí Pra gente fazer um teste nas nossas motos Então como a moto do Klebe, ela pode atingir até umas coisinhas feitas Como filtro, já usa um pneuzinho mais fino Transmissão Motor do original, cabeçote, comando do original, né Guavinho tem comando cabeçote Só que aqui não tem caridade, então é fácil de pôr escapamento mais rápido e prático Então, o teste vai ser o seguinte rapaziada É um teste bem cabuloso mesmo Por que que é bem cabuloso? Porque a moto já anda com a Krapovic, né? Pra quem conhece a Krapovic, mano, é um ótimo escapamento também Então pra gente colocar um power e fazer dar mais potência aqui O rato tem que ser o bicho mesmo Porque o a Krapovic é um escapamento top Então o ganho de a gente conseguir ganhar esse escapamento aqui Eu vou falar pra você que a gente tá no caminho certo O Rato falou pra gente que a gente vai se surpreender Então estamos esperando que venha coisa boa por aí, né? E realmente a gente vai ajudar a desenvolver Qualquer detalhe que tiver pra melhorar a gente vai alivinar também, né Henrique? É isso aí, aí vamos lá, cara Escapamento top, escapamento de box Sabe, rapaziada? É um escapamento um pouco mais curto Vamos ver como que vai ser o gráfico antes e depois desse escapamento Que é um escapamento longo e esse escapamento curto Então eu já tô tendo que talvez ela vai ter um dano de baixa Então, pelo menos foi o que ele passou pra gente Que dessa forma aqui, você ganha de baixa e não perde de alta Ele falou que eu vou me surpreender Eu gosto de ponteira longa, mas ele me convenceu a testar esse E eu tô acreditando nele Vamos montar e o dinamômetro vai mostrar pra gente E a gente vai passar a mesma temperatura A gente vai filmar o painel pra ser um teste justo A gente tá fria agora, vamos aquecer ela Até dar um dois ou três pontinhos Pra ficar na metade E a gente faz os testes na mesma temperatura Passeado, ó, um, dois, três quadradinhos Então, vamos passar por três quadradinhos pra mim Correar e acelera só porque é doze e meio ali no máximo Porque essa curva vai cair Porque ela passa e gente vai envolver A moto aqui, gráfico filé O Carabão ainda tem que dar uns ajustes nela, né Carabão? Essa moto tá com... não, só tá sem filtro, né? Tá sem filtro Tá com corneta Mas o Carabão ainda tá acertando essa moto aqui ainda É, aqui ele tá dando um pouquinho de excesso, na verdade Tá vendo aqui, ó, nessa região aqui, ó Geralmente vai fazer o mapa, mas essa moto aqui não fez o mapa ainda Mas o Carabão tem um plano pra acertar essa moto aqui E dá pra trazer um vídeo, né Carabão? Dá pra trazer, a galera vai gostar A novidade que não tem no lugar Primeiro você comprou um bagulho aí E vai, vai colocar ali e vai regular Vou regular Você tá me enganando, rapaz Você vai ver, ninguém tem, não existe Se tiver alguém, vai ser mentira Mas é pro replay ou você vai adaptar pro replay? Pelo que eu analisei, é um trabalho assim meio delicado Mas não é tão complicado não Fica ligado que vai ter um vídeo aí Que o Carabão disse que vai acertar o mapa da moto Sem remapear E depois dessa novidade, a gente tem mais uma guardada Que essa aí é que ninguém tem mesmo, mano Não existe, mano Coisa nova Aí, ó Model 49 cavalos Quase 50 cavalos O que que tem de motor essa moto? Carabão, você sabe? Na ficha técnica de motor? Claro, porque nós vamos ter que dar uma analisada lá depois Mas 49 de roda? É bom, mano Porque minha moto no começo com um cabeçote Comando via 55 cavalos, 56 cavalos A gente vai fazer o ajuste devido pra ficar mais top, né Depois, a gente por enquanto só quer mostrar a diferença do escapamento Sem muita pirula Depois a gente faz o ajuste da moto Com aquelas cartas que eu tenho na mão Que eu te falei Rapaz, rapaziada A potência de uma moto que já tem potência Essa moto que já anda com o escapamento top É isso aí Então, você colocar o escapamento e tirar mais potência O rápido vai ter que surpreender nós mesmo Porque a moto tem 50 cavalos 49.97, mano É isso aí Que vai ter aí, não existe Lembrando que ele vai Ele vai Rapaz do céu Encarar ali uma fera Que é um Akrapovic, hein, mano É isso aí Vamos ver que bicho que vai dar aí Então, espera escriar E nós volta pro dinamômetro E pau Rapaziada, o Clebão não perdeu tempo E já colocou o escapamento Se a gente dá power Olha, ficou da hora, hein, mano Ficou bonito, curtinho, né Gostei Nossa, gostei, hein, mano Agora vamos ver se ele vai da potência E falando em cu de gambá Deixa eu chegar aqui, velho Você Você é um cara que está com a alunzinha E você é um cara que sempre está na power Você acha que vai dar espaço Se você fazer aqui É um teste de hoje Pelo que eu lembro Essa moto aqui usava escapamento A Akrapovic Vou falar uma realidade aqui, pessoal Hoje a Akrapovic É a maior fábrica de escapamento do mundo São os caras mais conhecidos do mundo inteiro Você viu uma corrida de moto De moto GP, super barco Os caras estão em todas Então superar uma Akrapovic Hoje, meu Eu falei pra ele, mano É difícil É bem difícil O que a gente vai fazer aqui É tentar chegar perto do resultado De uma Akrapovic Se não der certo Vamos conseguir chegar no resultado A moto passou aqui 49.9 cavalos com a Akrapovic Eu falei Se arredondar pra cinquenta Fim, já pode fular com a minha vida Só que vou falar uma coisa Hoje a Akrapovic Ela fabrica escapamento Pra competição e pra rua Escape pra rua Às vezes o desenvolvimento do escape Ele não objetiva o máximo de performance Ele vai buscar Aquele consumidor que anda na rua Aquele cara que anda no autódromo Aquele cara que dá um rolezinho Então o escapamento Às vezes não é totalmente aberto Não facilita totalmente o fluxo E às vezes nessa parte A Power fez o escapamento race De corrida E vamos ter um ganho um pouquinho maior E essa também Inclusive o rato falou pra gente Que foi testado o escapamento na pista Então 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 eu acredito que É pra vir Ele falou que eu vou me surpreender Então eu estou nesse aguardo Lembrando que a gente ainda não fez o ajuste da injeção Embora a gente tem como fazer esse ajuste Chegou Vamos lá mostrar nesse vídeo No final do vídeo Nós vamos mostrar um segredo que ninguém tem E daí já tem um upgrade Esse aqui é do upgrade Esse aqui não pode Não pode revelar ainda Não pode revelar ainda Não pode revelar ainda Agora é uma coisa que a Power Oferece pra gente E que a Krapovic nenhuma no mundo oferece Se a gente ligar lá na Power E falar assim Rato, seguinte Eu quero escapamento um pouquinho mais longo Eu quero escapamento um pouquinho maior a boca Eu quero tubo um pouquinho maior Um pouquinho menor A gente tem a possibilidade de customizar o escapamento Pro nosso projeto Coisa que a gente não consegue fazer na Krapovic Igual o exemplo do Rick lá Ela tem algumas alterações A gente passa no dinheiro aqui E percebe Se a gente aumentar 2 mililitros Que vamos ganhar tal Um tanto RPM Beleza A gente passa pra ele Ele vai lá E confeixou pra gente E depois finaliza o projeto Se a galera quiser comprar Ele vai ter isso aí lá O Murilo Escape a moda do freguês Rapaziada Ele é pertinho ainda Então o foco é dar um rolê agora Vamos mostrar o rolê pra vocês aqui Veja o rolê Ó Eu vou na roda aqui agora Ó Lembrando Eu não vou fazer top speed, tá? Eu vou deixar pra um outro momento Não vai ser top speed Eu apenas vou esquentar a moto A moto dá uma reconhecida Que ela tá com o escapamento novo Só isso Bora Rapaziada Vou dar um rolêzinho na pista Porque a gente tem que andar um tempo Acima dos 100 por hora Pra moto dar aquela reconhecida No escapamento, né? Lembrando Não é top speed Mas eu vou dar uma aceleradinha aqui Não sei se essa moto Dá 200 por hora Vamos dar um rolêzinho de boa aí Que fazia o que? Ó Ó É o que a porra Não É o que a porra É o que a gente tem que andar aqui E o bagulho tem 90km por hora, que sentindo Oh, ropa doido! Mas, deixa eu pegar minha aposada Vamos ver se vai passar 50km Mas, deixa eu passar 50km por hora Eu vou lá no SEMI Mas a vida é inconturável Mas não passa não, doido Mas, deixa eu passar 50km Ah, tá ruim! O meu Será que eu vou lá dirigir? Será que eu vou lá dirigir? Será que? Oh, eu vou lá no SEMI Eu vou lá no SEMI Eu vou lá no SEMI Abavilhado a motinho que corre, mano 213km por hora Mano, essa era de 500km só Nem vi a fila no marcha, hein A motinho tá boa, lembra que isso aqui é uma moto Com apenas filtro, escapamento e relação A moeta é toda original, mano Papai do céu Uma motinha top, rapaziada Deixa eu voltar e ir embora Que já tava passando o dinamômetro já, hein, mano Já tava passando o dinamômetro Um, ah Só que a motinho tá via É isso aí rapaziada, vamos voltar para a loja, já deu aquela maciada, eu acho que é bom tempo de reconhecer o escapamento Vamos ver aqui na faixa já, 10KM mais ou menos, eu vou andar mais um tempo aqui, vou andar uns 30KM com ela, uns 30KM e nós já passamos aqui na mão, beleza rapaziada Eu acho que já deu para dar uma reconhecida rapaziada, vamos ver agora se a gente consegue pelo menos chegar ao nível de uma Grapovic Mas a moto está top mano, essa moto aqui está andando demais, a minha Ninja para quem sabe, a minha Ninja 400 é carenada, a moto é rebaixada, a moto tem paralama de rabuza, a moto tem cabeçote, comando, tem mais taxa no motor E essa moto aqui, então eu falava, você está surpreendida, eu vou para a moto, a minha moto é rebaixada, tem paralama, tem carenagem, tem comando, cabeçote, tem algum segredo no motor É, tem umas coisinhas lá aí, e o bagulho, tipo assim, quando a minha moto era original, a moto não dava 200 por hora, eu deu uma picadinha boa ali, deu 213 Essa moto é boa viu cara, está gostosa, mas vamos ver agora o foco que é a potência do escapamento Oh, é recém Você vai ter que dar os parabéns para o nosso brasileiro, que o bambuco surpreendeu de alta. Mano, eu quero conhecer a minha moto. Olha, agora eu vou ter que arrancar a carenagem lá e pôr na linha 400. Por que os parabéns? Olha aqui. Mostra aí, que é bom. Um número. Ah, lembrando que ela teve aquele mesmo pico aqui de perda de potência, porque ia ter que acertar o mapa da moto, né? Isso. Não foi arrustado. É, isso aí. Mano, a moto de 49.9, vamos pôr aí, de 50 cavalos, a moto ganhou 53.7, a moto ganhou 3,7 cavalos, quase 4 cavalos. É muito top só por um escavamento, que já era bom, né, mano? Agora vamos fazer o que todo mundo quer, é colocar os dois gráficos um em cima do outro e mostrar o resultado. Então aqui está o gráfico. Aqui, ó, está 45, 40, porque agora eu saí um pouco mais rápido, né? Esse gráfico... Não, o outro gráfico sai mais rápido, né? É, o azul saiu mais rápido. Ah, o azul saiu mais rápido, foi o gráfico de agora. Esse vermelho aqui é o gráfico do Celameta Grapovic. Isso. E aqui eu segurei um pouco mais também, mas igual o Clebão falou, que não compensa segurar, porque a moto não tem enquadramento, não tem comando, não tem nada. Então ela começa a perder, né? Então aqui eu tinha tirado a mão, ela ia só começar a perder. Aqui eu segurei mais um pouco, mas não tem necessidade porque ela começa a perder. Aqui precisa de um remate ou um enquadramento de comando para a gente acertar essa alta aqui. Mas olha aqui, ó. De baixa, veio praticamente uma coisa, ó. Veio igual, veio igual. Chegou aqui, ó. Acabou que perdeu. Aqui descolou, mano. Olha o tanto que descolou o gráfico. Olha aí, rapaziada, ó. De baixa a moto veio mesmo a cavalaria, ó. 20, 20 e poucos cavalos. Aí veio subindo, ó. Dá uma distanciada para a galera ver. Olha aqui, onde a moto tinha 48, foi para 50, ó. 49, 51 e veio só ganhando, mano, ó. Quanto mais subiu o giro, mais ganhou. Ó, aqui, ó, com 49,3, ó. 49,2 foi para 50. Mano, é quase 4 cavalos. Você vê que ela... Quase 4 cavalos. Com o escape, a Krakovica, ela começa a perder antes. E aqui ela ainda se mantém, tá vendo? 53, ó. E daqui já começou a cair, ó. 48, aqui ainda tem 53, ó. Aí lá no final, ó. Aí já começa a perder. É, aí no final aqui, e aí já ia começar a perder, porque aqui já é parte de motor mesmo. Quando eu fazer um vídeo da minha moto, a Ninja 400, já pode ver que ela tem comando, cabeçote, enquadramento, ela já vem rendendo. É, até o final. Vem rendendo até o final. E vocês que abamentem, hein? Eu também, mano. Estou bem empolgado, cara. Agora, eu quero passar os ajustes. Tem isso, abamento? Mas testa no assunto. Deixa a linha sem fazer o que, cara. E aí, gravão? Top, bagulho? Top. Agora o próximo passo é a gente fazer o ajuste na moto. A gente tem a novidade aí, depois se você quiser fazer outro vídeo. Qual vai ser a novidade? Já fala, já antecipa a galera para o próximo vídeo. Ah, vou só falar o nome. Power Commander. Para quem entende. Power Commander? O que é isso? É um comando? Então, aí fica para a galera e come spoiler para o próximo vídeo. Chama Power Commander o negócio? Power Commander. É isso aí. É esse negócio que você vai pôr aqui. Mas ele é para a Ninja 400? Para... Aí é que tá. Para a Ninja 400 aqui no Brasil, a gente não tem o Power Commander. Mas a gente, como velho e bom brasileiro, vê o nosso jeitinho e vai acontecer. Nós vamos instalar. Vamos mostrar funcionando. E se quiser, ajustando para a galera ver como é o ajuste, como funciona. A mudança que vai dar na sonda aqui, vai dar para a gente puxar no dino e mostrar. Então, depende do Rick agora pegar um tempinho e falar, vamos fazer, Gleudão. Vai fazer. Então, essa galera pedir também bastante, né? Para não nos trazer. Comenta aí, galera. Quem quer ver uma Z aí, uma Ninja 400, que é o mesmo motor, a mesma mecânica, a gente vai estar mostrando para a galera como fazer essa alteração aí, que vai ficar barato e de fácil acesso para a galera. Entendeu? Isso aí. E outra coisa, para você que tem uma Ninja 400 ou uma Z 400 e está querendo um escape bom e ganha potência e um custo-benefício, está aqui o escapamento aprovadíssimo da Power. Então, é só você colocar na sua moto, passar aqui na moto e ver o resultado com os seus próprios olhos. Se não ficar bom, é só ligar na Power e devolver o escapamento, falar que não gostou e não ficou bom. Ficou bom. Mano, mas não tem como não ficar bom. Não tem como não ficar bom. Não tem como não ficar bom. Lembrando que a gente tirou um escapamento do Akrapovic. Se fosse um original, ia dar uns. seis, sete, sete. Ah, hoje não dá muita diferença do original. Dá muita diferença. Para a Ninja, ela, por si só, é uma boa mecânica. E aí, tendo um escapamento ajustado para ela, é outra conversa. Então, é isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Já vai no Instagram da Power, que vai estar na descrição. E também vou estar deixando contato para você estar fazendo a compra do seu escapamento, caso você tenha uma moto dessa. Ou outras motos, no caso, S1000. Minha S1000 lá, olha lá a cara da bicha. Ela só está bem suja. Ela também está andando o instrumento da Power, né? Tem outros tipos de moto. No caso aqui, tem uma Ninja Trezentinha aqui. A Power também, eu acho que desenvolve. Passa tudo para a Ninja Trezentinha. Será que deve ser? Cara, eu não vi lá, mas provavelmente faz. É só ligar para ele lá, que ele desenrola para qualquer tipo de moto de alta cilindrada. MT-07, Easy Head. Lembrando, Easy Head também. A Easy Head tem um bala para lá, fazendo escapamento. A gente vai buscar ela, a gente vai filmar, mano, o roleiro de moto. É isso aí. Vai nessa moto, vai na Ninja e vai levar o negócio. Pô, tem uma novidade que você não mostrou para a galera aí, aqui, ó. Rapaziada, lembrando também, ó, essa tampa aqui, ó, comprei de um parceiro lá de São Paulo, mano. Olha que tampinha top, ó. Esse aqui você apertou, virou, solta, vai até travar. Pera aí. Isso aí. É que ele é bem pressão, para não vazar, olha que legal. É o famoso engate rápido. Então você não precisa ficar estragando a chave, colocando a chave aqui para... Só virar ela na posição lá. Olha aqui. Aí, virou. Travou. Agora roda aí, e aí tinha abrigado. Travou. Perfeito. O que acontece? Você pega a chave aqui, e vai abrir aqui o tanque. Estragando a chave. A chave, às vezes, entorta, mano, porque fica combustível aqui, cria zinada aqui, e o tanque nunca abre, e acaba entortando a chave. Isso aí. Você põe isso aqui, vai resolver. Você fala no design, né? Top. Vou estar deixando contato, para quem quiser essa tampa aqui, na descrição também, para as quaiserem aí. E também, já vai no Instagram dele, que está passando no Instagram aqui, e contato na descrição. Conta essa tampa aqui, fala que vem para o outro giro, e chora no desconto. Isso aí, galera. Beleza, rapaziada? Até o próximo vídeo. E, rapaz, espera nós aí, que daqui uns 10, 15 dias, ela está encostando para buscar a Isabel. Vamos chegar. Vamos chegar. Vamos chegar. Música